DJ. DJ. Patrick. R. 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 A. 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 B. A. Essa bandida é muito safada Em cima da cama ela perde a vergonha Bebe tequila já pica tarada Várias posições na hora da transa Fica de 4 faz a posição Tem tudo a pepeca Toma, 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 toma Fica hesitada molhada safada Quando eu boto na tua pepeca 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 Fica de 4 faz a posição na tua pepeca Quando eu boto na tua pepeca Quando eu boto na tua pepeca